E é isso aí pessoal seja bem-vindo aqui ao canal Fute FIFA hoje dia 26 de março 2023 vamos aqui então pegar as recompensas aí do Squad Band lembrando que se você jogou durante semana ele vai estar aqui já na aba é disponível você já pode receber suas recompensas tá lembrando e libera a premiação somente nos domingos tá você jogou durante semana domingão você recebe então vamos mais uma vez no Elite 1 fechei a semana aí mais ou menos é em torno aí de 52 mil pontos mas a partir dos 45 mil pontos aí você já fica no Elite 1 a gente então vamos lá pegar os primeiros são dois pacotes de jogadores raro né com dois jogadores raros cada um e mais 26 mil moedas aí como vocês viram então vamos abrir os dois PEC lá vamos começar pelo primeiro lembrando tudo isso aqui é negociável tá vamos lá primeiro premiação aí do squadron tá bom a ponta direita veio o marês aí 86 de overall fora não é uma carta muito utilizável né nessa altura do FIFA mas é uma boa forragem né tem mais aqui repetida a gente manda lá para venda vamos então abrir o segundo PEC aí ver se a gente imita em alguma carta aí do evento novo aí aniversário do put vamos lá pegar mais um pacote jogadores raro negociável e a heróis do put e o furlan em 88 aí de overall e aí 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 e aqui mais ver junto aí com furlan eu não lembro se eu tenho essa carta não tenho não o meu preço do furlan aí vamos ver se ficou bom aí mesmo não é a pena semana né 4034 é estaria preso de forragem aí é bom né também a premiação foi legal dessa semana aí mati e outros aqui também e tudo negociava aí para ajudar e só é isso valeu até o próximo vídeo tamo